Cris Willis Again Midex Pro Naquele momento que eu não já me sinto afeto Lá que eu não descobri como é Mas mostra que tem talento O boca pintado, o corpo perto O outro chega perto Se eu pôr meu caminho completo Hoje eu fôr com conta parida Que eu pôr em mim se mal ninguém E a boca minha fã pra gã Que eu não sei se bem fechado E eu pôr em mim se mal ninguém Sou boca, eu tô louco assim Vão lápis purificando O braço controlando, baby Nunca me sei mais inquieto Se eu pôr em mim se mal ninguém Vão lápis purificando O braço controlando, baby Nunca me sei mais inquieto Eu não sei mais inquieto Eu não sei mais inquieto Não sei mais inquieto Eu 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 não sei mais inquieto